Joga de, 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 joga de lado, joga de quatro, então vem, vem capilar A mulher fica de quatro, que chegou a sua hora Joga de, joga de lado, joga de quatro, então vem, vem capilar Fica de, fica de quatro no beco, vou botar no teu chatão Fica de quatro no beco, vou botar no teu chatão Fica de quatro no beco, vou botar no teu chatão Fica de quatro no beco, vou botar no teu chatão Fica de quatro no beco, faz o cu de xareca, faz Faz o cu de xereca piranha O GW vai jogar sujo e hoje você se assanha Faz o cu de xereca piranha Faz o cu de xereca piranha Faz o cu de xereca piranha Tanto faz, tanto fez, tanto faz, tanto fez, o pau no cu da minha Mas e se a Didi Gonzaga, sucesso com a mulherada A união dos relíquiais, os DJs da cachorrada